O sorteio aconteceu na noite desta sexta-feira. O apostador de São João do Piauí, distante mais de 400 quilômetros ao sul de Teresina, ganhou sozinho o prêmio máximo da Loto Fácil. Neste jogo, promovido pela Loteria da Caixa Econômica Federal, é possível marcar de 15 a 18 números entre os 25 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 2,00 e a máxima R$ 1.632. O apostador ganha com 11, 12, 13, 14 ou 15 acertos. O ganhador de São João do Piauí acertou as 15 dezenas. A chance de isso acontecer é de uma a cada R$ 3.268.760 vezes. Arredondando a população de São João do Piauí para 20 mil habitantes e dividindo o prêmio de R$ 1.700.000 entre cada um deles, daria R$ 85,00 por pessoa. Mas o que será que os teresinenses fariam com todo esse dinheiro? Parava para pensar o que eu queria fazer. Compraria uma casa. Continuaria meu negócio, montar uma empresa maior, melhorar e dar mais oportunidade para outras pessoas. Os números sorteados ontem foram 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 e 25. O próximo sorteio da Loto Fácil será na segunda-feira.